Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal, continuando aqui Metro Redux 2033 ou 2033... Ai meu Deus, e já começamos tudo errado aqui, eu tô achando que eu tô jogando Tarkov Caraca, véi Vamos lá, continuar aqui a nossa missão nesses... nessa escuridão aqui na... dos Metrozes Dei uma fuçada nas configurações, pesquisei e acho que consegui achar a configuração aqui que fez com que o jogo ficasse bonito e tá rodando bem dessa vez Então, continuando no PC Caraca, véi Estamos indo, tô indo devagarzinho, calma aí Os caras tão bem armados aqui E aí galera, tô chegando aí, de boa Por acaso vocês tem uma loja aí pra mim, dar uma tunada na minha cá Ok, eu entendo Atenção! 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 O documento de inspecção está atualmente sendo levado na armadura Please stay at your registered residences and assist the law enforcement personnel in their work Fiquem vigilantes, comrade! O inimigo nunca dorme! Ok Estamos chegando aqui, deixa eu dar aquela olhadinha, só que ele não tá... Face to the wall, this is an inspection Hey, come on, quitter assing me, don't swing that way Got the ball, shh, hush And who are you, the comedian's boyfriend? Put your hands out! Ixi Tá louco Caraca, véi Tô correndo, tô correndo Ixi Aparentemente ninguém vai me acertar, acho Olha aí, a missão já começou, começou, abaixe-se Eita, lasqueira, vai, 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 vai Engraçado que ele tá correndo, mas tá correndo devagar, sabe? Quase parando Não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada Em... Eu não entendi nada ali Em... Não entendi nada ali, né? Em... Eu não entendi nada ali, né? É, eu não entendi nada ali, né? Associação, o cara é da sua aveia Eu não entendi nada ali, né? A proposta que eu tô fazendo isso O cara é do que você consegue despejar A proposta que você perdeu Acho que eu tinha que ir pra esquerda, acabei não indo Ah, vamos de novo Quase aí O garoto do comediante! Coloque suas mãos! Você está sob arresto! Você está sob arresto! Não, não, não! Descate! Eu venho quieto! Não, não, não! Não, não, não! Eu vou matar eles! Vamos! 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 Segue-me! Vamos! Cuidado! Não! Caraca, velho! Vamos lá! Tomar cuidado! Baixa! Aí! Maravilha! Agora corre! Aí ali eu tenho que ir para a esquerda! É lá! Desculpe, punk! Se ainda há um deus que resta no nosso mundo, aquele dia ele estava comigo. Eu fui rescatado pelo amigo Hans, Andrew, o Blacksmith. Ele seria meu ticket para a comunista station. Mas o único jeito vai passar por uma batalha! A front line entre os Reis e os Reds. Você precisará de uma roupa. Take essas roupas, e colocá-las sobre suas roupas. Os Reds estão dirigindo os voluntários para destruir os nazis fortificações. Eles estão chegando ao fogo. Estão chegando ao fogo. Mas você estará dirigindo o fogo e anunciado. Sua sede não será de primeira classe. Mas você não precisa pagar a febre com seu próprio sangue. Uma vez que o fogo do fogo tenha passado as ruas, você está em sua própria. Ok! Cara, deu umas tossidas aqui. Ler nota... Não quero ler. Olha! Ele manja dos Paranauê. Deixa eu ver aqui... Vamos olhar aqui... Precisa dar uma olhadinha, né? Agora deixa eu ver para que lado eu tenho que ir é o M. Ok, vamos seguir aqui o careta, o Hans, que é o que vai ajudar a gente aqui, pelo que eu entendi. Ué, agora ele consegue andar de... Ah, é que ele tá de disfarce, né? A história do game tá até bem interessante. Será que eu consigo falar com os caras aqui? Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada nas minhas armas aqui. Não, não quero comprar, eu quero personalizar. Um Scope, 2x, essa aqui tá, tá, que permite acertar alvos na escuridão, mas é 35 balas, essa aqui é um tipo uma... Ah, caraca, vai. Peraí, deixa eu acertar aqui, qual que é o... Ah, eu vou colocar uma mira básica. Beleza, aí a gente volta. Silenciadorzinho, sempre bom também. Aqui um... Ah, um laser também. E aí sim, hein? Acho que agora a arma ficou show. Eu tenho bastante munição, né? Vai, filho, instala. Acho que já instalou. Ok. Essa arminha aqui eu não quero nada. Acho que não tem mais nada pra fazer com ela. É, tem esse negócio aí, mas eu não sei se vale a pena. Ah, não, eu tenho que também instalar as coisas que eu tirei da outra. Ok. Não, essa aqui. Ok. Silenciador também. Ok. Porque lembra que eu falei pra vocês que eu perdi essa arma no... No, no, no outro game. Que eu tava jogando no console, né? Com a arma toda estilosa e tal. E aí agora eu resolvi deixar no jeito. É tudo bem, pessoal. Ele está conosco. Vamos, pule no chão. E aí? É aqui? Será que eu tenho que pular? Ah, acho que eu vou ter que ir por baixo do carrinho aqui, ver? É isso? É isso aí, ó. Tem uns negócios escondidos ali, hein? Ah, aqui. Tem até um livro aqui, rapaz. Ah, então, o que vocês pensam? Vamos lá, hein? Caraca, velho. Mó plano de 007 aqui, hein? O cara ainda está falando se é... Vai ser tranquilo ou não, se eu vou sobreviver estando aqui. Beleza. O interessante é que ninguém está vendo ele ali, né? É isso aí. Bom é que pelo menos no PC agora tá rodando bem e também tá em português, né, pra vocês aí. É complicado, né, um jogo sem legenda, sem dublagem, pelo menos. Agora esse mês de setembro promete, hein, galera. Esse mês promete. Vamos ter Superman no canal. Ah, Superman. Vamos ter Homem-Aranha no canal. O PS4. Vai ter Shadow of the Tomb Raider também. Bastante coisa boa saindo aí, né. Esse mês, mês que vem, né, tem o BO4 também. Uma pena que eu não vou trazer campanha pra vocês, porque não tem campanha no jogo. Mas com certeza eu vou trazer umas partidinhas aí, bem interessantes pra vocês aí no multiplayer, no... Trazer o beta do... O Battle Royale deles, né. Que é o Black Couch. O Black Couch. O que é você? Eu? Me juntem na arme, eles disseram. Vê o mundo, eles disseram. O meu pai era um soldado rosto, e o seu pai também. É a tradição da família. Então, me diga, é também a sua tradição de perder os braços e os braços na batalha? Eles estavam felizes por fazer esses sacrifícios. Claro. Os drogueses e fãs também estão felizes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O antibiótico? Não. É o cianite, para que o inimigo te atrapasse. O que? Mas... Deus me abençoe a suicídio. Eu vou direto para a terra. Escute, Altar, cara. Um príncipe nazista vai para a terra. Confira-me, a pílula é mais rápida. Eu nunca poderia tomar meu próprio corpo. Então, dê-me a sua pílula. Eu gostaria de apoiar dois, do que derrotar um dos seus talas. Até o apocalipse não nos impediu de matar um outro por ideologia. Eu estava a partir de frente entre os nazis e os comunistas. Eu ouvi que eles once lutaram outra guerra. E que os nazis perderam. E aí, o negócio está acelerando agora, hein? Caramba, cada um está cantando uma música diferente. Esse cara é soltado, hein? Caraca, velho. Ih, caraca, eu caí do carrinho. Mas eu me joguei. Olha cá como ficou, cara. Nossa, que louca. Ficou show, hein? Eu não sei se eu mato esses caras. Eu acho que eu não deveria ter feito isso. Caraca, velho. Tudo errado aqui. Tudo errado aqui. Vou correr aqui. E... Para munições. Cara, o coice dessa arma aqui é muito grande. Caraca, velho. Eu não sei nem para onde que eu tenho que ir. Opa. Mais um. Gostei, gostei, gostei da bichinha silenciada. Aê. Estou matando os caretas ali. Os caretas estão vindo. A gente vai me metendo bala. E roubando bala. Opa. Maravilha. A gente vai me metendo bala. Ai, ai, ai. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Meu amigo Charles Bronson. Imagina se eu tivesse com aquela mira 2x. Nossa, está acabando a munição. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Ele foi. Está com um delay, mas foi. Está com um delay, mas foi. O cara veio querendo dar uns paranaui ali. Olha aí. Finalmente eu vou pegar uma 12 melhor, hein? Oh, rapaz. Olha aí. Olha aí, rapaz. Eu falei que eu ia conseguir uma 12 melhor ainda nesse jogo. Beleza. O cara está com uma AK. Vamos ver como é que é essa 12 aqui. Aê, municiones. Municiones. Morreu, né? Gostei dessa 12, hein? Já gostei dessa 12. Olha aí. Tem um monte de coisa aqui. Que eu não consigo levar. A galera está toda... Os caras estão dormindo aqui, rapaz. A galera está com um delay, rapaz. Até para morrer, os caras estão com um delay. Ah, aqui não dá para ir, porque está... Entendi. Ah, dá para desligar aqui, ó. Aê. Show. Eu não sei se eu estou indo pelo caminho certo, mas... Vou colocar a máscara. Provavelmente tem que colocar a máscara, né? Visão noturna? Olha aí, cara. N. Aí sim. Eu não tenho... Que barulho é isso? Ok. Infelizmente, eu não tenho a chave desse cofre. Caraca, velho. Achei coisa noturna, hein, cara? É que aqui não vai dar para usar, porque... Não está noturno, cara. Olha aí, rapaz. Sem querer, achei, hein? Maravilha. Vamos avançar, então. Mal tiroteio os dois dormindo ali de boa, cara. Como que pode um negócio desse? Acho que aqui eu não posso tirar a máscara. Eu não sei se eu não vou tirar a máscara. Eu não sei se você tem que chegar, mano. Sério. Não tô acertando ninguém Porque eu não tô vendo ninguém, mas Vou dar uma espalhada de tiro e quem sabe eu acerto alguém, né? Tô ouvindo passos aqui perto de mim Nossa! Caraca, velho Bem, vamos avançando aqui Opa, cadê? Vou avançar, quero nem saber Acho que a maioria da galera aqui eu já matei Comissões Maravilha Comissões 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 Eu não sei se você está no futuro! Seja na arma da direita! O povo vai ser convidado! E o grande furo vai te encontrar! O povo vai te encontrar! Vem! 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 Como que é que deita? Ah, joguei granada! Fiz tudo errado! Nossa, meu! Peraí, 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 que eu esqueci como é que faz para deitar! Caraca, velho! Fica tempo sem jogar jogo, é isso que dá! Agachar? Por que ele não estava agachando no Z? Caraca, velho! Nossa, meu amigo! Ai, caraca, velho! Caraca, velho! Estou indo para deitar! Caraca, velho! Joguei granada! Caraca, velho! Joguei granada- Caraca, velho! pensar ali o que eu ia fazer. Bem, eu vou tentar dar uma afastada primeiro. Eu vou tentar usar aquela metralhadora lá do outro lado mesmo pra acertar esses caras aí, porque... Eu não vou conseguir avançar. Senão não vai ter jeito ali. Eu vou usar essa metralhadora aqui. Não sei se eu tô acertando lá, mas... Peraí... Tem que recuperar o... Acho que acabou os tiros mesmo. Acabou os tiros. Ah, por aqui... Talvez por ali não seja o melhor caminho mesmo. Não dê pra passar por ali, né? Olha aí, o cara já tinha uma AK toda cheia de periquete, hein? Munição. Deixa eu ver aqui. O que dá pra fazer por aqui? Não dá pra avançar por aqui. Não dá pra avançar por aqui. Não fui muito feliz ali não, mas... Paciência. Bem, aqui foi onde eu matei a galera, né? Então eu vou tentar avançar por aqui. Não sei se tem por esse lado aqui algum outro caminho. Talvez lá por cima, né? Porque eu desci. Vamos subir. Tem o carrinho dos caras aqui, mas tá parado. Metralhadoras everywhere. Munição, tô cheio. Não dá pra avançar por aqui também. Caramba, cara. Como que eu vou conseguir passar por lá? Vai ser impossível. Vamos lá. Vamos tentar agora se agachando. O negócio era eu conseguir pelo menos já derrubar logo de cara os caras que estão nas metralhadoras, né? Mas... Não tem condição. Aquele Night Vision funciona aqui? Não. Olha lá, ó. É muito tiro que vem ali. Não dá pra descer. Não dá pra descer. Ah, pior que parece que eu acertei o cara da metralhadora, hein? Olha lá, eu tô acertando sim, cara. Opa! Vamos lá, vamos ver quem sabe matar algum deles. Ó, um pouquinho a gente vai levando os caras ali. Pelo menos aqui dando uma protegida. Aí, rapaz. Acho que tá funcionando, hein? Até... E eu acertei o cara mesmo lá da... da metralhadora, viu? E eu acertei o cara mesmo. 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 Estou indo com calma galera, indo com calma porque vocês viram que o negócio aqui está tenso. Ele não deita, né? Esse que é o problema. Nossa, matei tudo aqui. Beleza. Caramba, o cara aí morri, viu? Maravilha. Nossa, tem um cara ali debaixo mesmo, mandando bala. Ali. Ele vai subir aqui, acho. Deixa eu ver se tem munição, alguma coisa aqui. Não, não. Não, não quero esse negócio não. Não, não quero esse negócio não. Ele começou a atirar sozinho, que estranho. Munição pra caramba aqui, cara. Não vou nem perder tempo. Vamos avançando. Nossa, eu não sabia que era tão difícil esse jogo assim não, cara. Sério mesmo. Aqui tem alguma coisa. Os inimigos ali, olha aí o carrinho passando. Peraí, peraí, que esse cara vai ter que parar. Ah, o carrinho está voltando? Beleza. Maravilha, rapaz. Os caras estão dropando muita munição. Isso é muito importante pra mim. Não estou deixando pra trás não, porque... Eu vou por aqui, porque aquele carrinho pode aparecer de novo. Bem, vamos tentar avançar aqui. De jeito. Gostei aqui das minhas armas stealth, hein? E aí, rapaz. Vai liberando o caminho aqui. Beleza. Não viu. Não viu, mas eu vi. Cadê, cadê, cadê? Aí. E aí. Ainda atirando tanto assim. Caraca, velho. Muito inimigo que tem aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Aí. Galera, eu estou indo devagar aqui, porque... Vocês estão vendo que tem muito inimigo aqui. Muito inimigo, não dá pra... Muito inimigo, não dá pra... Só devagar. Aquele cara deve estar muito... Eu não sei se eu dou uma olhada. Nossa. A de AK também. Vamos dar uma descida aqui, ver o que tem. Eu posso achar munição. Aí a gente... Meio que já encerra o vídeo ali na frente. Eu tento sempre fazer vídeos... Olha aí. Uma chave, mas eu não sei do que que abre. Eu tento sempre fazer vídeos aí de meia hora e tal, mas às vezes acaba passando, né? Porque a gameplay às vezes não é tão simples quanto parece que vai ser, né? E realmente, eu não estava esperando essa dificuldade toda aqui, não. Mas o game é bem dificinho mesmo. O recorre das armas é bem alto. Mira não é tão fácil. Vocês viram ali, né? Eu quero sempre achar munição, cara. Dá uma olhada aqui, se eu não tenho nada perdido. Infelizmente, não. E vamos ver se eu acho aqui o... O final da... Da missão. Nossa, um monte de peça de arma. Gente morta. Olha aí, já achei um negócio ali. Não, mas acho que é aqui mesmo. Eu acho, né? E com certeza vai ter, provavelmente, alguma coisa assim bem no escuro, né? Porque eu achei até a visão noturna. Na cagada ainda. Caraca, que susto! Caraca, velho. Ai... Quando eu chegava aos meus sentimentos... Eu perdia toda a esperança. Na cagada, velho. Na cagada, velho. A cagada, velho. Por que? Por que? Por que? Por que? O que chamamos de Gestapo? Vai levar ele para sempre para chegar aqui do Rai. Quem irá assistir esse pão até então? Boa ponto. Tudo bem, Red Skull. Dê um praia para os seus marcos ou quem. E talvez se você pegar, você vai pensar em te matar rapidamente. Olha? Samurai? Ninja Jiraiya? Sim. Uma coisa que eu gosto sobre os caros, é que sempre há muita discussão antes de pegar o trigo. Você me envia um filho. Você não parece como um ratão. Quem é você? Sim. Esse é o Token Hunter. Eu melhor te levar ao Miller. Qualquer mensagem que você tem, save para ele. Ok. Vamos para o carro armado. Ok, Powell. Aqui é o plano. Vamos bater o carro lá, vai. Depois disso, estará bem perto. Só o hall e a Estação Black. E o que é a missão? Ei, Miller vai te dar um medalha se você trazer notícias do Hunter. Eu vou te dar a missão mesmo. Vamos nos reunir na Estação Black. Você tenha cuidado lá. Vamos bater. Os caras chegaram na hora certa, hein? Vamos procurar aqui para ver se a gente acha alguma coisa. Munição. Show. Bem, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. A gente já fez bastante coisa. Já estamos aí bem tunados aqui com as nossas armas. 12 nova. Bem melhor do que aquela outra. Vou dar uma melhorada nela também, se der. Aqui, a cara. Eu gostei do estilão. O revolvinho também tá show. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. E paz. Tchau. Tchau.